Meio dia e 27, RJ1 de volta com uma reportagem exclusiva de um crime ambiental na Barra da Tijuca. A polícia flagrou um vazamento de esgoto puro e in natura na Lagoa da Tijuca. E segundo os policiais, vem de uma tubulação do shopping Village Mall, um dos mais luxuosos da cidade. Você vai ver na reportagem do Eduardo Tchau e do Jorge Bonacchi. A poucos metros de um dos shoppings mais modernos da Barra da Tijuca, a mancha preta é de esgoto. A denúncia chegou à polícia que usou um drone para sobrevoar a região. A investigação identificou um vazamento numa tubulação do Village Mall, que vai direto para a Lagoa da Tijuca. Hoje, nossa equipe foi ao local de barco, acompanhada do biólogo Mário Moscatelli, que estuda o complexo lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Navegamos por uma lagoa com águas turvas. Em alguns trechos, ela apresenta uma coloração verde, sinal de que existe um aumento de bactérias por causa da poluição. Mesmo assim, a fauna ainda resiste. Nós chegamos agora bem perto de onde estaria ocorrendo o vazamento de esgoto nas proximidades do shopping. Biólogo Mário Moscatelli, o que está acontecendo aqui nessa região? Bom, o que está acontecendo é mais um crime ambiental dentre tantos outros que acontecem diariamente aqui na Lagoa da Tijuca. Está havendo um monstruoso lançamento de esgoto aqui atrás do shopping e, na verdade, está matando aquilo que estiver vivo. Aquilo que precisar de oxigênio dentro dessa lagoa está morrendo até caranguejo. O gerente operacional do shopping em Vila de Mol foi levado para a delegacia. Ele disse que não tinha conhecimento do vazamento. Mesmo assim, como representante do shopping, vai responder por crime de poluição ambiental. Hoje nós estamos retornando no local para fazer novas vistorias, para verificar se não há outros pontos de lançamento e também para se poder constatar há quanto tempo e por que o shopping não tomou nenhuma atitude e pode vir a responder também por fazer funcionar estabelecimento comercial sem cumprir a legislação ambiental. A administração do shopping foi notificada e precisa acabar com o problema. Na verdade, o sistema de lagoas da Baixada de Jacaré-Paguá é uma grande latrina, é uma grande lata de lixo que, infelizmente, nem os Jogos Olímpicos foram capazes de gerar vontade política para recuperar esse que é o maior passivo ambiental da cidade do Rio de Janeiro. A administração do shopping Vilas Mol disse que já contratou especialistas para fazer uma perícia e avaliar esse problema. Declarou também que vai corrigir qualquer dano provocado. A CEDAI está acompanhando o trabalho da polícia.